Olá meus amigos aqui do canal Cantinho da Amizade, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso vídeo. E pra começar eu quero dizer, né, já se passaram, já gravei um vídeo depois daquele do Acorda Brasil, que foi do bolo. E mais uma vez eu volto aqui pra dizer a algumas pessoas que se incomodaram por eu ter falado do Marco Feliciano. Gente, pelo amor de Deus, ele é mais um de vários cafajestes que estão aí na política somente pra fazer maldade, pra falar coisas erradas e pra distorcer a visão do povo brasileiro. Ah! Uai! É isso que ele tem feito na televisão toda vez que ele abre a boca. Joga um monte de bobozeira, né? Então assim, algumas pessoas chegaram em mim, o Xande CD, não sei quem é ele, que ele diz assim, ó. Faltou finalização no seu vídeo. Deixe o Feliciano em paz, entre outras pessoas que falaram aqui, ai, protegendo, né, o tal Marco Feliciano. Então, pra vocês, eu não tenho nada que dar satisfação, porque o canal é meu, eu faço o que eu quiser, e é assim, entendeu? Mas, eu finalizei sim. Vamos recordar? Só um pedacinho onde eu termino falando a respeito do... Na minha opinião, em relação a esse cidadão. Vamos lá, só um trechinho, onde eu finalizo. Roda aí. Por isso que a educação é muito importante. Muito importante. Sabe, se abasteça de instrução. Tenha conhecimento dos seus direitos e lute por eles. É assim. Só assim, a gente pode mudar a realidade desse país. E você, Marco Feliciano, por favor, reconheça que você está no lugar errado. Ponto. E aí? Finalizando ou finalizei? Finalizei dizendo, por favor, Marco Feliciano, veja que você não está no lugar certo. Eu não precisei mais, sabe, enrolar, falar. Ih, já tem um monte de gente falando em relação a esse tipo de assunto. Pelo amor de Deus, ainda mais dele. Né? Eu poderia ficar falando, usar os meus vídeos pra falar da insegurança no nosso país. Pelo amor de Deus, né? Ninguém pode mais sair à noite sozinho ou com os amigos, porque você não se sente mais seguro. A educação que está precária, embora existem várias campanhas, né? Que tenta colocar o povo pra estudar, mas infelizmente a educação está faltando aqui no nosso país. E por falar em educação, esse é o nosso tema de hoje. Sabe aquelas três palavrinhas mágicas, né? Palavrinhas ou frasezinhas? Por favor, com licença e muito obrigado. Pois é, eu acho que está faltando muito isso no nosso vocabulário. Ou melhor, nas nossas ações do dia a dia. Ai, Adriano, que coisa chata, que coisa mais quadrada, né? De se falar, que não sei o que, gente. Mas pelo amor de Deus, está faltando isso. Quantas vezes eu me deparo com pessoas, né? Que a gente acaba fazendo alguma coisa por elas e pra elas e nem muito obrigado. Sabe? Como se fosse uma obrigação nossa. E aquela coisa de, com licença, sai. Já sai, né? Já sai, já empurra as pessoas. Na rua a gente vê muito disso, né? A gente está andando na rua, aí às vezes alguém volta, de repente você está meio... Sai, empurra. O que é isso? Onde nós estamos? E a educação, que tanto se fala nesse país? Na verdade, gente, o por favor, né? Também que é muito, muito importante. Você pedir por favor. Não é pedir faz. Mesmo que seja o chefe, o líder. Por favor, você poderia fazer isso? É tão gostoso. Sabe? Mas, essas palavrinhas, né? A gente aprende em casa. A educação, antes de você ir pra escola, você já tem que ter esse princípio, né? De educação, esse básico de educação. Esse pacotinho, eu sempre penso assim, que a gente leva um pacotinho já de educação, já pré-estabelecido de casa, pra escola. Pro mundo, né? A educação, por isso que algumas crianças sofrem na escola bullying, porque não tem uma educação em casa. Não existe mais aquela preocupação. Existe, né? Não estou generalizando, não. Existe. Ainda existem pais preocupados com a educação dos seus filhos. Mas tem outras situações que, olha, não tem a hora da criança já chegar a certa idade pra poder ir pra escola, pra poder, olha, se livrar. Sabe aquela família que não tem um controle de natalidade? Aí acaba tendo um, dois, três, quatro, cinco filhos. E aí a casa tá cheia, então ir pra escola, pelo menos, vai dar um pouco de descanso. Então, cadê a educação que parte de casa? Por isso que nós estamos vendo aqui no nosso país quantas reportagens e quantos vídeos ridículos que dão acessos aqui no YouTube, entendeu? De crianças, porque são crianças, adolescentes, jovens, lutando, feito um bando de não sei o quê, lá nas escolas. Aí os pais acabam entrando na briga também, né? Aí já batem no professor. Que saudade da época que minha mãe ensinava que a minha professora, ela fazia parte, né? Fazia como se fosse, assim, a segunda mãe. Dava continuidade na educação que a minha mãe dava em casa. Aonde está, gente? O que aconteceu? Que isso se perdeu? Eu sei que ainda existem escolas disciplinadas, escolas que estão preocupadas em realmente ensinar. Não é aquela coisa ali da palmatória, não. Aonde que nós estamos vivendo? Num rique? Ah, gente, por isso tem essa bagunça que tá, sabe? Acorda, Brasil! Mais uma vez eu falo, acorda, Brasil! Acorda, povo brasileiro! Vamos prestar atenção na educação, mas a educação não da escola. Não transfira a responsabilidade de você que é pai, de você que é mãe, de educar o seu filho. Primeiro, dentro de casa, pros professores não. O que às vezes eles estão pegando é bucha. Eles estão pegando é fardo. Aí não tem como. Então vamos educar, vamos observar dentro de casa, primeiro pra depois. Vamos ensinar os filhos a aprender a conviver com a diversidade. Porque ninguém é igual a ninguém. Eu acho que esse Marco Feliciano, não vou deixar em paz. Esse daqui, esse Xande, não vou deixar esse homem em paz. Não só ele, como outros políticos corruptos que estão lá somente pra poder tirar o dinheiro do povo. Ao invés de se preocupar realmente com o dever e com a função dele. Não podemos deixar em paz. Não podemos deixar amornar, como eu tô deixando meu cafezinho amornar. Vamos deixar o negócio quente. É isso que eles querem. Que o povo esqueça. Sempre que o povo esqueça. É cansativo isso. É cansativo, meus amigos. Então assim, o canal que eu tinha na amizade está prestes a completar dois anos. E eu estou revoltado com tudo que eu vejo. Da mesma forma que você também fica revoltado quando você liga lá e assiste o Jornal Nacional ou outros jornais e vê esse tipo de reportagem, de matéria, sabe? Crianças espancando crianças dentro da escola. Se faz isso dentro da escola, imagina o que não faz dentro de casa. Ah, gente, por favor, né? Vamos aí acordar pra vida. Pai e mãe, por favor. Depois fica chorando quando vê o filho indo preso. Sabe? Mas esquece como que foi lá atrás. Esquece. Ah, Adriana, foi tão difícil uma educação. Olha, vocês vão concordar comigo. Na boa, existem milhares de jovens que tinham tudo, 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 tudo pra se tornar um bandido. Nasceu numa favela, não tinha condições financeiras. Ou seja, tudo era um ambiente propício pra poder roubar, pra poder fazer maldade pras outras pessoas. E no entanto, foram atrás. Quantos exemplos nós temos desse tipo de jovem? Que não tinha uma estrutura pra poder estudar e correram atrás. Mas aí você se for pesquisar, se for fazer uma anamnese, um estudo, uma entrevista mesmo com aquela família, você vai ver que o pai e a mãe se esforçaram ali pra poder dar uma boa educação. Não importa que tipo de condições que eles tinham naquele momento, mas ela queria muito que o seu filho estudasse e vencesse na vida. Já ao contrário de algumas famílias de classe média alta, média e alta, que tem um berço de ouro, tem tudo, tudo, pai que oferece estudo, tudo, mãe que trabalha, enfim, oferece condições pra aquela criança realmente crescer na vida, e no entanto se torna o quê? Bandidos. Não é uma regra. Por favor. Não estou dizendo aqui que todo mundo que nasce em berço de ouro vai pro caminho errado. Mas isso é pra mostrar que quando você quer realmente vencer na vida, quando você realmente quer algo de bom pra você, não importa onde você nasça. Não importa se você não tem condições, você vai atrás e você consegue. Mas tem que ter educação, meu povo. Oh, meu povo. Tem que aprender os pais, tem que aprender que quando você tem os seus filhos, olha, eu não sou pai. Mas é o que a gente vê, não tem como, não. Tem que aprender a educar. Filho, olha, você assim, assim, assado, você vai encontrar coleguinhas assim. Tem que respeitar, tem que dizer muito obrigado, tem que agradecer, né? Tem que pedir licença, por favor, muito obrigado. Isso daí são princípios básicos. Pra que portas se abram pra sua vida. Né? Eu não consigo enxergar diferente, eu não consigo ver diferente. E aí depois chove comentários, chove negativos de pessoas que criticam. Mas você não pode falar assim de fulano, de tal. Aí então vai trabalhar. Então ponha aí esse seu ídolo pra trabalhar. Não pra ficar falando um monte de bobeira na televisão, em programas de TV, em entrevistas. Manda ir trabalhar e cumprir. Já que ele está lá na comissão, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então vamos lá lutar pelos direitos humanos. Não ficar fazendo anarquia. Ah, mas Adriano, quem tá fazendo anarquia? O que é esse bando de gays? Mas quem tá colocando lá o combustível é ele. Você entende? É complicado. Sabe? Depois a gente se revolta, depois a gente fala. Aí fica falando assim. Ah, mas faltou finalização. Que tipo de finalização você queria que eu colocasse no vídeo? Olha, Marcos. Eu acredito em você, Marcos. Eu tenho certeza que você vai entender. Não! Se o vídeo era uma revolta, era uma revolta e pronto, acabou. Ainda fui muito educado em finalizar daquele jeito. Né? Ah, mas o que é isso? Vamos ali acordar pra vida? Vamos de uma vez por todas acordar pra vida, meu povo? Sabe? E educar. Agora, é dar continuidade na educação pra esse povo, tentar fazer alguma coisa pra poder melhorar a imagem do nosso país. Mas essas crianças que são o futuro do nosso país, as crianças têm que ter condições. Ah, mas que condição é essa, Adriana? Não, condições de educação ao gratuito que você, pai, você, mãe, oferecem de graça. Agora, se os pais, eles são de mente conturbada já, que já tem preconceito na mente, é claro que se você vai plantar nessa criança, também preconceito. E você vê que não gera coisa boa, preconceito, só gera discórdia. Então, vamos plantar sementes boas nessas crianças. Sabe? Mostrar pra elas que tudo depende dela pra ela poder realmente vencer na vida. Filho, pra você chegar aonde você quer, você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que estudar, você tem que respeitar o próximo, né? Tem que se unir. Ninguém consegue na vida vencer sozinho. Mas depende dele conseguir. Né? Não adianta vir milhares de pessoas oferecendo se ele não quer. Então vamos aprender também a ter humildade. O mundo tá aí com as portas abertas, arreganhadas pra todo mundo. Basta querer. Mas primeiro, eu acho que tem que vir essa educação de casa. Se não tiver educação de casa, meu amigo, tá aí o futuro dessa criança, com certeza. Vai ser isso que nós estamos vendo hoje em dia. Vai ser exatamente igual, se não pior. Então, dá tempo ainda de consertar. Dá tempo ainda de preparar essas crianças, esses adolescentes, pra que eles possam fazer lá na frente um mundo muito melhor. Porque o mundo é maravilhoso. Somente do ser humano que às vezes ela é um pouco perturbada. Mas eu acho que a educação de casa, a primeira educação de casa, é fundamental. Quero agradecer a paciência de vocês por me ouvirem. Mas às vezes a gente tem que realmente soltar aqui. E nunca esqueçam dessas três palavrinhas que eu acho que abrem portas. Por favor, muito obrigado e com licença. E eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Vale a pena você colocar isso no seu vocabulário, no seu diante. E nunca se esqueça, meus amigos, você é capaz. Você tem valor. Um forte abraço. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.